Yeah, yeah, DJ Léozinho, MBC Forãozinho que falou, seja a tendência, não siga a tendência Sigo caminhando na humildade, muita fé em Deus porque ele é a proteção Foco nos progressos que é pra nós ficar firmão Olha os maloqueiros sem cap tocando a Tiger Preto favelado, tá portando só Lacoste 24k na face porque tá mal, lua já A cara é francês, traz só as versão esporte Roletando a quebra com a gatona na garupa e facando Santa Zé, povinho se assusta, eu tô contando E tá chegando um mamalote A nossa quadrilha é só cachorro sem coleira Que embaça nas de raça, ainda pega uns carro forte No pião, da leste eu fui pra norte, maior chavão Sempre mantendo a conduta, torpedão Já chamado de mili educação, bração, paz viatura Pegue da pende que ela se rende, sente arrancada do motor potente Lente nos dente originalmente Tamo avançando 10 anos a frente Tudo que o maloqueiro quer Vem a coroa bem e no bolso um qualquer Roleta na quebrada sem cap de teneré Renascendo das cinza mais um guerreiro de fé Vivo vida de bacana, jacaré raro importado da França Os breques dourado, a banca espanca Joga royal no peito da firanha Hoje tá tudo diferente Fica bem difícil de recusar a gente Na bag da fende tem entorpecente Joga no copo, deixa elas maluca e contente Desce e não quer mais parar Fala que pra casa não vai voltar Neto bebê que vai patrocinar Vivendo vida nova, outro patamar É bag da fende, ela se rende Sente arrancada do motor potente Lente nos dente originalmente Tamo avançando 10 anos a frente Da leste eu fui pra norte, mostra pão Sempre mantendo a conduta, tô pedão É chamado de mil e duca, sombra, são paz viatura Da leste eu fui pra norte, sempre mantendo a conduta Tô de torpedão, assombra nas viaturas Vou escolher a gostosa pra montar na minha garupa Mas vou deixar avisado, se tomba a VT é fuga Retoque, aturou surto, hoje nóis tá forgando Eu tô de torpedão, lancei minha nave do ano E as bandida, vem se jogando Sabe que nóis tá com rela, sabe que nóis tá contando E no peão, de nave do ano As princesa quando vê, já vem se jogando Mudão girou, e hoje nóis tá forgando Hoje o mudão girou, e os maloca tá forgando Da leste eu fui pra norte, mostra pão Sempre mantendo a conduta, tô pedão É chamado de mil e duca, sombra, são paz viatura Hoje na quebrada nóis embaça Convoquei os trutas, tromba na rotatória Dia de tomar o drink, de fazer fumaça Sexta-feira dia que vilão e bandida gosta Vou dar um talento no foguete Vou tacar nas pistas pra testar se é potente Os menor é bigode, no toque é consciente E na vibe do funk, nóis veio pra fazer a corrente Penso, passa a frente Lembro de quem tava do meu lado No tempo da vaca magra, quem me apoiou Quem fechou comigo, eu lembro os verdadeiro amigo Que pra qualquer bala tava ali, me apoiou Hoje na melhora, vai curtir comigo Se passou cede comigo, vai beber água gelada Mudão girou e a vida mudou Hoje de foguete eu roleto minha quebrada No peão, tá leste eu fui pra norte, mostra pão Sempre mantendo a conduta, tô pedão É chamado de mil e duca, sombra, são paz viatura No peão, tá leste eu fui pra norte, mostra pão Sempre mantendo a conduta, tô pedão É chamado de mil e duca, sombra, são paz viatura No peão, tá leste eu fui pra norte, mostra pão Sempre mantendo a conduta, tô pedão É chamado de mil e duca, sombra, são paz viatura Forelzinho que falou, seja a tendência Não siga a tendência É chamado de mil e duca, sombra, são paz viatura É chamado de mil e duca, sombra, são paz viatura E aí O que é isso?